Já em Aracatuba, um jovem de 18 anos morreu depois de sofrer um acidente de moto ontem à noite. O Guilherme Leal está ao vivo no ponto onde esse acidente aconteceu. Guilherme, bom dia pra você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Isso mesmo, né? Como você disse, o acidente aconteceu ontem à noite aqui no bairro Higienópolis, região central de Aracatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem Enzo Sonego Teixeira tinha acabado de sair da escola quando descia aqui pela rua José Pedro dos Santos. O Júnior, vai mostrar pra gente, ele perdeu o controle e acabou atingindo a parede daquela loja de rações que fica na esquina da rua Brasil. É uma rua bastante movimentada e no momento do acidente muitas pessoas passavam por aqui. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado até a Santa Casa aqui de Aracatuba. Essas pessoas também disseram que ele tinha 18 anos, como eu disse, e tinha acabado de pegar a CNH. Ainda era a permissão pra dirigir, a permissão que ele tinha recebido pra dirigir. O corpo dele foi levado aqui pro IML de Aracatuba, liberado pros familiares e o velório deve começar daqui a pouquinho, ao meio-dia. Ainda não há uma previsão de quando ele será enterrado e se vai ser enterrado também aqui em Aracatuba, viu Jéssica? É realmente muito triste, a cidade toda tá bastante abalada com essa tragédia porque era um jovem, ele era bastante jovem e chama a atenção a violência no trânsito. Exatamente, Guilherme. Muito novo, muito jovem, como você mesmo disse. E fica aí agora os nossos sentimentos aos familiares. Obrigada pelas informações.